A piranha de cada signo Eu descobri que todos os signos, quando tão solteiros, tem uma única coisa em comum A piranhagem E eu vou mostrar pra vocês Ares, tem os arianos na casa? Cadê? Eita porra, até aí Ariana, ariana é a piranha ansiosa, piranha autoritária, né? O ariano, ele converte até bicha passiva Verdade, tu vai me comer sim, ô porra Tadinha, tadinha, bichinha sofre na mão dos arianos Come direito, caralho Eu não sei Tadinha Touro, temos taurinos na casa? Cadê os touros? Cadê os chifrutos? Não temos? O touro é a piranha gulosa, a piranha faminta, adora uma marmita Verdade, se for marmita de casal, então ela lambe os beiços Touro, gêmeos Temos geminianos? Eita porra O geminiano é a famosa Bela, arrecatada e piranha Geminiano? Ih, a piranha do zodíaco O que? Ela quer o carinha de anjo na tua frente Você não dá nada, mas por trás ela está dando tudo É